O Globo Esporte está de volta com a classificação colorada na Copa do Brasil. Mais uma vitória sobre o Pai Sandu. Vida de centroavante é feita de momentos. Momentos que parecem que vão terminar bem e acabam não sendo o que se esperava. Momentos de solidão, que parecem que não vão dar em nada. O cara chega a sumir do jogo. Só que aí passam cinco segundos, três toques na bola e de repente... Olha ele aí! O artilheiro! Para ver de perto a classificação de Guerreiro e Companhia, distância não foi problema para os colorados. Eu saí do Macapá a 500 quilômetros para vir a Belém. 3 mil quilômetros de Manaus para cá. A gente vem lá de breve, da ilha do Marajó. São 12 horas de barco. O goleiro do Inter foi inspiração para o outro lado. Mota tirou o espaço de Nico Lopes. Mota faz uma defesa impressionante. Agarrando a bola chutada queima-roupa pelo Nico Lopes. Há milhares de quilômetros dali, Guerreiro já era assunto antes da bola rolar. Ah, um jogador desse, né? Ganador de uma bola de ouro. Me sinto orgulhoso, né? Claro que quem não gostaria de jogar ao lado desse craque monstro. E falando em monstros, o próprio Guerreiro tratou de espantar o Papão com esse golaço aos quatro minutos de jogo. E não vale. Não vale o gol de Paolo Guerreiro para a indignação do Odair. Anulado após o impedimento do Nico na origem do lance. Isso não vale o gol marcado pelo Paolo Guerreiro. Aliás, já marcaria um belo gol, né? Emerson Santos e Guerreiro. Mais uma vez, deixaram o gol colorado pertinho no primeiro tempo. Para Guerreiro, ele errou! A gente controlou o jogo com a posse de bola. Criamos as oportunidades que precisávamos nesse sentido. Poderíamos ter feito o gol antes para dar um pouquinho mais de tranquilidade. Vida de centroavante também é feita de pedidos. Aos céus são Lomba. Marcelo Lomba! Chacoalhe o estádio do Mangueirão para o Região de novo. Lomba para mais uma defesa! Vida de centroavante. Quando eles são ajudados, tudo fica mais fácil. Alessandro, Sarrafiore, Guerreiro. Frente a frente para Guerreiro! Gol! Paolo Guerreiro! Para o Internacional! Foram nessas redes que o Guerreiro marcou pela primeira vez longe do Beira Rio. E o artilheiro do Inter na temporada, com oito gols em doze jogos, homenageou a mãe, que acompanha o filho a mais de 5 mil quilômetros daqui, lá do Peru. Sim, um grande beijo para ela, já que não posso estar, ela está no meu país. Como é que é o nome dela? Petronila. E o Guerreiro, no coração de todos. Mas, principalmente, no esquema do Odair. E o Paolo se inseriu nesse contexto. A gente tinha um coletivo preparado também para ele. E ele, com a sua qualidade, entrou, como eu disse, no momento certo, na hora certa. Vida de centroavante. No caso do peruano, acostumado também a dar alegrias longe de casa. E o nome do homem é Paolo Guerreiro, mas agora o homem aqui é Maurício Saraiva. E está furioso, viu gente? Está bravo. O homem é peruano, né? É. Ele é peruano, mas ele está com a precisão de um relógio suíço. Que isso! Quer ver? Porque ele dá os dois gols. Você vai ver o que valeu e o que não valeu. Olha aqui, olha. Olha o que vale. Ele bate com o peito do pé, misturado com a parte de dentro do pé. Uma precisão extraordinária, que é o mesmo chute do gol que não vale. Ela vai no alto, fora do alcance do goleiro. Esse aí foi o do 1x0, fim de jogo, valeu, tá? Mas olha o primeiro. Tem um passe lindo do Nico. Que era o Nico que estava impedido. Olha lá, ó. Peito do pé, mas também pega uma parte da chapa, da parte de dentro do pé. E estes são os gols do Guerreiro. Agora essa parte final do comentário que tem números, eu quero dedicar para um comentarista que tem por aí. Eu disse, eu disse que ele estava furioso, agora vai, vai. Você, Maurício Araiva, que não acreditava no Guerreiro que fosse dar um resultado, pois bem, saiba que ele está dando um resultado muito maior do que a sua expectativa. Quer ver nos números, Maurício? Olha lá, vamos reforçar aí os números de Guerreiro. São 12 jogos e 8 gols. Ele mudou o time de turma, ele mudou o status do Internacional. Ele fez o Inter mais candidato em todas as competições em que está envolvido. Por isso, você, Maurício Araiva, reconheça. Guerreiro está dando um resultado. Sim, eu reconheço. Parabéns, Guerreiro. Maurício, você e você mesmo. Voltem sempre ao Globo Esporte. O meu sonho era fazer um botequim comigo, lembra? Um prazer. Respondendo.